Oi, oi, oi. Aqui é a Camus Bruce e nós vamos jogar Fallout Shelter, que agora saiu para Android. Vamos ver aqui, cadê você, cadê você, um, opa, 171. Vai fazer muito tempo que eu estou querendo jogar Fallout Shelter e agora ele saiu para Android de graça pela Google Play. Saiu dia 13, vamos lá, create a vault, aí você tem que escolher o número do seu vault, aqui ó, congratulations, você é o overseer. Isso aqui teria que ser um celular, né, mas eu estou emulando ele no PC. O vault keeps people safe, o vault deixa todo mundo seguro. Resolve o overseer, seu trabalho é deixar todo mundo feliz. Cada quarto é especial para uma pessoa e você tem que tirar A para deixar todo mundo feliz. Precisa de my caps? Muito bem. O guide no pipoi, beleza. Vamos ver, hein. Por favor, espere. Ok. Bem-vindo, seu new vault. Vamos te ensinar o básico. Aqui você cria energia, vamos construir. Isso aqui. Você precisa de pessoas para poder fazer funcionar. Opa. Dá um clique para saber como é que a pessoa é. Ela é normal. Opa. Ah, ok. Está mandando eu dar um segundo tap nela aqui e botar aqui. Muito. Muito. Muito bem. Opa. Como é que eu faço para chegar perto? Ok. Ok. Você tem que ir close pelo louco. Ok. Fecha um momento. Vai. Falhou ou funcionou? Funcionou. Muito bem. Vamos construir um outro quarto. Que é o de comida. Comida. Pode ser aqui. Comida. Mais um. Opa. Construir. Água. Água. Para fazer aqui. Muito bem. Mais gente chegou na minha porta. Boa sorte. Ixi. Então tá. Vamos ver. Esse é assim. Esse é assim. Esse é assim. E essa tá boa do A. Opa. E essa tá ótima do A. Então. Agilidade. Vamos botar essa agilidade aqui. P. C. S. A. Muito bem. Um de duas. Quem que é você? C. P. A. C. Eu não tenho a chance de fazer bebês. Ok. Então essa aqui é P. P. Essa aqui. Muito bem. Alguma coisa que eu ganhei aqui. Ah. Muito bem. Objetivo. 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 Objetivo aqui. Objetivo. Ah. Objetivo aqui. Tudo bem. Sucesso. Rushmore room. Então vamos ver. Vamos tentar. Com sucesso aqui. Falhou. Ela tá tampando fogo. Beleza. Ok. Living quarters. Deu certo. Dinner. O que que esse cara faz? Nada. O que que esse cara faz? Nada. O que que esse cara faz? Eu vou colocar os seus aqui dentro. Pera aí. Opa. É duplo. Aqui. Duplo. Aqui também. Vamos lá. Todo mundo ali dentro. Ok, ok, água, ela já tá meio triste ali com a água, chegou mais alguém. Ela é ruim, 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 nossa senhora, vamos, vamos botar o C aqui pra dentro também, vamos construir mais coisas, ok, energia, construir um elevador ali, vamos construir mais uma de energia, aqui, e vamos construir mais uma de água, não tenho 125, ixi, tem que ter caps, então tá, pra isso, eu preciso fazer um rush aqui na energia, não, o que que eu preciso, eu preciso vir aqui, objetivos, sucesso no rush, então tá, vamos fazer sucesso num rush aqui, aqui ó, rush, isso, beleza, claim, ah, uma lunchbox, uma lunchbox, ok, tá mandando eu vir aqui, que eu tenho uma lunchbox pra abrir, vai, o que, ah, eu pego aqui, 500 caps, lindo, uma roupa, uma roupa boa, nossa, 50 de energia, tá bem, o que que é isso aqui, uma arma boa, legal, 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 então, peraí, então, agora eu vim aqui, não, cadê, pode ser esse carinha aqui, ó, é, põe uma roupa melhor aí, meu filho, e segura uma arma aí, ok, falou que eu posso melhorar o cômodo, pra isso, upgrade, legal, close, fecha aqui, eu quero água, construir, aqui, ah, aqui, falou que eu posso merge rooms, como é que eu faço pro merge room, hum, aqui, não, aqui, não, hum, não, não sei merge room, ah, já sei, aqui, ó, close, 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 eu tenho que fazer upgrade nesse, ah, eu não tenho caps pra fazer upgrade nesse, hum, muito bem, mandou, eu, eu, construí storage, 12 dwellers, então, eu tenho que ter mais um living que, ó, isso aqui que essa moça faz, nada, então, põe aqui, Como é que eu faço? Espera aí Não, não é assim Não é assim Como é que eu chego o zoom? Não Não sei voltar o zoom Assim Ela tá grávida Ah, level up Muito bem Muito bem Eu ganho mais uma lunchbox Ah, esse aqui já tem, ó Aí, ó Muito bem Cinco de energia Sem caps Mais uma pistola E 500 caps Tá lindo Já vou fazer o seguinte Opa Esse carinha aqui, ó Não Esse carinha aqui Ó, pistola na sua mão E tá bom Ela é boa no S, hein C A E S Comida pra gente Água tá péssima Água Treatment Vamos lá Upgrade Foi Juntou Merge os dois Tá Perfeitamente É Aqui é C Esse cara é um pouquinho de C Não Carismo Não, é P Aqui é P Aqui é P É Living Waters Muito bem Vamos botar um Living Waters aqui Essa aqui Vem pra cá, ó Vamos fazer Essa aqui é level 2 Esse aqui é level 2 Muito bem Eu tenho uma caixa pra abrir Nossa, quanta coisa Muito bem Aí Uma roupa melhor Sem caps Água E Muito bem Água foi bom Porque eu já tava ficando ruim de água aqui Eu posso fazer um upgrade Nesse daqui Pra comida ser melhor pra gente E tem que fazer Claro Upgrade a porta Pra porta ficar mais forte Pra não ser invadido Muito bem É Quanto que custa Living Waters? Mas peraí Quanto que custa Living Waters? Living Waters 220 Living Waters Péssimo Aham Vamos lá, hein Aham 145 O que eu preciso? Comida Comida Esse aqui Rush Sucesso Beleza Beleza Sucesso na comida Eu tava quase ficando sem comida Tá indo bem É... Essa aqui Tá tendo neném? Ainda vai ter Na hora que tiver espaço Tudo bem Tudo bem Pra isso Deixa eu ver aqui Destruir Eu pago 20 Eu pago 20 pra destruir Pago 20 pra destruir Isso aqui Mais um Mais um Tem alguém vindo aqui? Tem E ele é A Vem Vem, meu filho Oh, meu Deus do céu Bigodinho Aí A A C Meu filho Vamos lá E você Trata de Botar uma roupa melhor A água A água tá ruim O trem aqui A comida também tá ruim Ele vai vir Vamos ver se vai melhorar um pouquinho Essa comida aqui Vamos lá Desce aí Descendo Vai entrar aqui Muito bem Comida tá péssima Vamos rush aqui Nossa Vai dar acidente Sucesso Yes Muito bem Comida tá um problemaço Comida tá um problemaço 220 Não consigo comprar isso Ainda falta mais dois Pra eu poder Diner Power Vamos lá Power não é problema Deixa eu ver Não, o Power tá lindo Comida tá osso Eu vou ter que detonar isso aqui Vou ter que detonar isso aqui Vamos lá Comida Vamos detonar Destruir Ok Detona Não Diner Construir Aqui do lado Isso E como é que eu faço Pra upgrade 260 Nossa É muito caro Eu preciso de caps Por favor Quanto que custa Living water 170 180 Não Não desce não E aí gente Não vai vir ninguém Comida não tem Comida não tem Dinheiro não tem E esse bebê não vai nascer Porque não tem mais Living water Eu preciso de objetivo Ah vou Vou mandar Vou mandar Vou mandar Vou mandar você Você Perception Agility Perception Deixa eu te mandar Pra Westland Vamos lá É Pera aí não Pera um pouquinho Pera um pouquinho Isso aqui Não Como é que eu te mando Pra Oba Preciso de você Muito bem Você mesmo Você e você vai trabalhar Na comida Porque estamos Ai Vamos Vamos Como é que eu mando Como é que eu mando 12 12 12 12 12 Já dá pra construir Storage Isso Aqui Uma 300 Não vai rolar Aga Isso Por favor Objetivo Qual é que você conta Sendo Um Tudo bem Como que eu faço isso Não 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 Volta Cancela Isso No rating Não Isso Beleza Bom dia Eu preciso de mandar Pra Wesleyan Nunca faço Como que eu faço Pra enviar o cara Pro Wasteland Ah Já sei Explore Deu certo Agora ele vai lá Ele vai sair Qual ele tá Sendo de comida Level up Difícil Essa moça só vai ter neném na hora que eu conseguir construir mais uma 136 Num par 170 170 Né 170 170 Nossa senhora Isso 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 Ah Não 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 Cadê 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 Produção Máximo Isso 100% 100% Já foi Já mandei Já mandei Posso mandar mais É É O da energia elétrica tá sobrando Tem arma Tem arma pra você Não tem Mas serve Também O que que eu faço Segura ele faz assim Não 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 Make sure Ixi Falou que Falou assim Tem certeza que você vai mandar alguém que é capaz Igual a esse cara aqui Igual a esse cara aqui ó Uhum Uhum Esse tá explorando Há um minuto atrás Olha ele Não vou voltar como Como um perdedor Não vou O cachorro tá O cachorro O cachorro tá vindo Eu matei Eu ganhei 250 de XP matando o cachorro Uxi O que que tá fazendo lá fora Ha 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 Muito bem Então tá galera Eu mandei ele explorar É É Eu mandei ele lá pra 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 poder explorar a O exterior Quem sabe ele volta com mais arma Oba Comida Tô precisando Tô precisando de comida Medita o osso É Quem sabe ele explora E a gente consegue Pelo menos É Aumentar aqui o dinner Fazer o rush Né No dinner Ganhar os caps Ó Fazer o upgrade desse aqui Esses dois vão ficar juntos Depois eu compro mais uma Living Quarter Junto Vai dar mais espaço Pra botar mais gente Eu preciso de mais dinheiro Pra comprar um Living Quarter Então A gente volta Opa A gente volta com mais um episódio De Fallout Shelter Com Com a Mos Bruce Falou Até mais See you later E tchau 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 Tchau